Olá, estamos começando Mulheres em Ação, um programa que traz até você experiências enriquecedoras por intermédio da vida de mulheres que fazem a diferença na vida de outras pessoas, como é o caso da idealizadora deste programa, Berenice Belato, que vai acompanhar com a gente, que vai gostar de tudo que a gente vai mostrar aqui, porque há muitas formas de atuar com esse propósito. A arte, a arte, por exemplo, quando essa forma de manifestação de pensamentos e emoções é utilizada como terapia, os resultados são fantásticos. Quando os praticantes são portadores de algum tipo de limitação física ou mental, então, tudo se torna ainda mais nobre. Essa é a razão da existência do Instituto Beneficente Paulo de Tarso, que nos brinda com essas imagens que estamos vendo. E é com a sua presidente, a Raide Mater, que vamos conversar a partir de agora. Ô Raide, prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito bonito esse trabalho. Eu quero saber, desde quando você trabalha dessa forma? Você sempre trabalhou com pessoas com limitações, assim? Não, não. Eu trabalho há quase 10 anos com essas pessoas. Antigamente, antes disso, eu não tive muito contato com elas. Eu não tinha oportunidade de conhecê-las. E quando eu comecei com esse trabalho voluntário, eu fui percebendo que não era só um ensino, mas um aprendizado também. Então, foi uma experiência muito enriquecedora e foi muito bom, é muito bom trabalhar com eles. São bolsistas, né? Tem alguns alunos bolsistas, outros que ajudam na manutenção desse instituto. Agora, por que a arte, pra essas pessoas, ela tem um efeito curativo, de terapia? Com certeza. A arte é uma maneira do ser humano poder se expressar de maneira diferente do que o intelectual. E isso é muito importante para essas pessoas que não têm essa capacidade intelectual. E elas conseguem expressar a alma através da arte, através de uma pintura, através de uma escultura, de uma modelagem, através de um trabalho em marcenaria. Então, são linguagens nas quais um ou outro consegue se expressar melhor e isso tem um efeito terapêutico. Antes de trabalhar com isso, o que você fazia, Raide? Eu dava aula numa escola regular, né? De trabalhos manuais e cheguei a dar de alemão também e, antes disso, eu trabalhei numa empresa. E o que te levou a isso, assim? O que te moveu interiormente? Eu vi o trabalho que era feito no instituto, né? Comecei a conhecer, a frequentar e ver o trabalho e achei, assim, extremamente bonito o que eles estavam fazendo com essas pessoas. E a gratidão mesmo que eu tenho também, por ser uma pessoa saudável e ter filhas saudáveis, eu acredito que a gente pode retribuir isso de alguma maneira, ajudando essas pessoas. Tem todas as idades lá? Crianças, adolescentes, adultos? Principalmente, nós já tivemos, mas crianças atualmente são mais adolescentes e adultos. Você vê alguma diferença na, não estou dizendo assim, na técnica artística, no trabalho em si, né? Que, obviamente, mãos mais maduras podem fazer trabalhos mais firmes. Ou não, né? Tem, assim, surpresas. Olha, nós nos surpreendemos. Realmente, nós nos surpreendemos e surpreendemos ainda mais com a capacidade de superação deles. Então, nós temos alunos que têm, além da deficiência física, a deficiência, aliás, da intelectual física também. Então, eles têm uma força de vontade de conseguir, eles dão um jeito de segurar a agulha, apesar de não conseguir segurar da maneira como seria o correto, eles dão um jeito, eles são persistentes. Então, é uma grande lição para nós também. Pode-se dizer, então, a partir do que você está dizendo, que cada um acaba encontrando a sua própria forma de atuar. A arte permite que essas pessoas se descubram, descubram mecanismos de exercer determinadas coisas que podem acabar até melhorando a sua atuação no dia a dia. Não pegar um copo para beber água, enfim, atividades corriqueiras. Com certeza. Eles encontram os seus caminhos e realmente é surpreendente o resultado que eles atingem. Eles fazem um trabalho tão bom quanto uma pessoa regular. Gostei desse nome, pessoa regular, desse termo, aliás. E tem diferença, assim, no tempo de avanço, de melhora desse estado, das condições físicas, das condições emocionais, de criança para adolescente, adulto? Eles, logicamente, levam um tempo maior. Os adultos? Os especiais. Agora, os, quanto mais novo é o aluno, né? A criança, mais ela tem a capacidade de se adaptar, de aprender, de moldar. Mas isso não impede que também um adulto aprenda e se supere. Quais as modalidades que tem lá? Tem escultura, tem pintura? Tem pintura. Nós temos a padaria também. Padaria? É, padaria. Eles fazem pães e bolachas. Que delícia. E nós temos a modelagem, escultura em argila. Nós temos a marcenaria, mosaico, eles acabam fazendo também. Tesselagem, né? Trabalhos manuais. A pintura em aquarela, que é uma coisa muito boa para eles, poder se expressar através das cores. Tem alguma modalidade que seja, assim, de preferência? Quando chega lá, fala, eu quero essa. Ah, tem. Tem alunos que falam, ah, eu, né, eu gosto, eu adoro aula de aquarela. Então, quando chega a professora, né, eles já chegam mais pertinho e tal, né? Adoro a aula. Ah, que bonitinho. E todos passam por todas as modalidades? Sim, todos passam. Ah, que interessante. Todos fazem essa experiência. São épocas, né? Na verdade, que eles são trabalhadas, né? Então, durante um ano, meio ano, a gente trabalha com uma oficina, uma certa oficina, e depois passa para outra. Onde que entra a antroposofia aí? Aliás, vamos, em primeiro lugar, esclarecer, né? O que é esse conceito antroposófico e como que ele entra no Instituto Paulo de Tarso? Então, a antroposofia é uma ciência espiritual, e ela foi, assim, elaborada por um austríaco chamado Rudolf Steiner. E não só na educação, como em várias outras áreas, medicina, arquitetura, ele foi um pensador, um cientista. Com relação à educação, a pedagogia, ele que originou a pedagogia Waldorf. E essa pedagogia, ela surgiu através de uma pergunta. Então, professores de pessoas com dificuldades, deficiências, fizeram a pergunta, como lidar com esses seres, né? Então, Rudolf Steiner falou assim, que para lidar com pessoas com deficiência, eles precisariam primeiro saber como se desenvolve um ser humano normal, regular. E foi então que surgiu toda a ciência relacionada à educação, à pedagogia Waldorf, na verdade. Que é a antroposofia? Não, a antroposofia é bem mais ampla, né? Porque você tem a medicina antroposófica, a arquitetura antroposófica. Qual é a diferença da medicina antroposófica para as demais? Os fundamentos são os mesmos, né? O desenvolvimento do ser humano, a humanidade, o que é a humanidade, qual o caminho da humanidade, toda uma visão de mundo, né? E essa é a base de tudo. Tanto para a educação, quanto para a medicina, quanto para a arquitetura. Só que ela vai ter a sua aplicação específica e mais aprofundada em cada área. O Raide, e esses trabalhos, né? São trabalhos muito bonitos, têm um significado todo especial para quem faz para os familiares. Eu imagino a reação dos familiares, né? Sim. O que acontece com esses trabalhos? O pessoal guarda ou tem, assim, um espaço para comercializar? Olha, os pais têm a opção de... eles levam coisas para casa, os pais têm a opção também... Nós fazemos um bazar de final de ano, uma exposição pedagógica e também onde são vendidos esses trabalhos. E o pai tem a oportunidade de, o que for colocado no bazar, também de comprar, né? Então, muitos pais compram os trabalhos para dar para os familiares ou para ficar com eles em casa, né? Porque eles fazem para coisas muito bonitas. Imagina a autoestima dessas pessoas. Vai lá em cima, além de fazer um trabalho bonito. Saber que alguém tem o interesse de comprar o seu trabalho. Acho que realmente é muito terapêutico no sentido de estimular a autoestima, a autoconfiança, não? Com certeza, porque eles são membros da sociedade tanto quanto nós. E eles têm capacidades e eles podem exercê-las e podem plenamente se inserir na sociedade. Nós vamos ter que dar uma saídinha para um rápido intervalo e voltamos já já falando mais desse trabalho maravilhoso, que é utilizar a arte como uma forma de terapia. Aliás, a arte sempre nos deixa melhores, né? Até como espectadores. E como espectador, eu espero que você não saia daí não e acompanhe o nosso segundo bloco. Já já! Música Música Música